Deus meu, vem me ajudar Deus meu, quero te tocar Não de ouvir falar Quero é viver do teu amor, Senhor, Senhor Toca minha alma com tuas mãos Restaura-me, faz um novo coração Faz de mim alguém que quer viver pra ti, meu Pai E quer de ti muito mais, Senhor, Senhor Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te adorar, Cristo foi que eu vim Deus meu, vem me ajudar Deus meu, quero te tocar Não de ouvir falar Quero é viver do teu amor, Senhor, Senhor Toca minha alma com tuas mãos Restaura-me, faz um novo coração Faz de mim alguém que quer viver pra ti, meu Pai E quer de ti muito mais, Senhor, Senhor Pra te adorar, Cristo foi que eu vim 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 Pai, Cristo foi que eu vim Pra te adorar, Cristo foi que eu vim Deus meu, claro, Ele rei Criar... O que é isso?